Esse boi é meu Esse boi é meu Esse boi é meu Esse boi é meu E quem mata esse boi Esse boi é meu Esse boi é meu Esse boi é meu E quem mata esse boi Esse boi é meu No meu laço de pira Vai lançar um novo amor E quem mata esse boi Esse boi é meu Esse boi é meu E quem mata esse boi Esse boi é meu Esse boi é meu E quem mata esse boi Esse boi é meu Esse boi é meu, esse boi é meu, Ninguém mata esse boi, esse boi é meu. Ninguém mata esse boi, esse boi é meu, Ninguém mata esse boi, esse boi é meu.